Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre dengue, que é uma doença também que mata e que nos últimos dias pouco tem se falado, as pessoas têm dado mais ênfase na Covid-19 e têm esquecido realmente da dengue, de cuidar dos seus quintais, enfim. Nós vamos conversar com o neutro aparecido, que é aqui do setor de endemias, que quer falar como que está a situação aqui no município de Rolim de Moura. Quando se fala em dengue, as pessoas às vezes se esquecem um pouco, se esqueceram na verdade da dengue. E é uma doença também que mata, como que está hoje o município de Rolim de Moura quanto à dengue? O Rolim de Moura hoje se encontra com muitos casos de dengue, muito. É uma pena que a gente não está pegando a informação de todos, né? A gente tem aqui um documento que a gente levou para todos os laboratórios, em particular, todos os casos de dengue e de outras doenças, que eles têm que informar a sala da epidemiologia lá com a Janaína, né? Para que chegue a Janaína, a epidemiologia, o número de casos positivos, esses números vêm até nós aqui das endemias para que a gente tome providência. E isso não está acontecendo. Muita gente está reclamando que está com dengue, dengue e TED estão mandando para mim, né? Agora eu e a Janaína estamos fazendo as reuniões com os ACS, pedindo o apoio dos ACS, né? Para que eles, no dia a dia, no trabalho deles nas casas, né? Eles estão pedindo a informação também dos moradores, pegando os moradores daqueles casos que estão positivos e está passando para a gente aqui também. E com isso a gente está normalizando a situação, pegando os números maiores de casos de dengue para que a gente possa estar fazendo um trabalho e também trazendo recursos de Porto Velho. A gente trabalha com a eliminação de casos, quando tem poucos casos de dengue, a gente trabalha com a eliminação fazendo um bloqueio, né? Que é uma bomba costal. Só que a gente já está passando de 60 casos e 60 casos são 60 quarteirões, mas são 5 quarteirões por casos positivos que a gente tem que fazer um bloqueio. Então a gente não dá conta. O que nós pedimos? O nosso número de pessoas para trabalhar é pequeno. Nós, para estar diminuindo o índice de mosquito, esse número de mosquito que está muito alto, o que nós precisamos é da ajuda de toda a população. Se nós não tivermos a ajuda da população para que cada um faça a sua parte, cuidando dos seus quintais, dando uma olhadinha na fossa, porque hoje o maior número de mosquitos é fossa aberta. Se nós não tivermos essa ajuda da população, a gente não vai dar conta, o prefeito não vai dar conta de estar limpando esses quintais. Às vezes o mato, não é o mato que cria o mosquito, mas às vezes as pessoas veem um quintal sujo, vai lá, joga um lixo, joga um pneu, uma lata, um negócio, e aí com a chuva, né? Vai parando a água e vai estar criando mosquito e o mosquito, ele está aí, está solto, muito mosquito na cidade. O único passo que nós temos é pedir a colaboração de toda a população de Rolinho de Moro para que cada um fazendo a sua parte, a gente vai diminuindo o índice de mosquito e vai diminuindo o número também de pessoas doentes. Casos de dengue a gente tem demais, nós temos óbito, tá? Dengue hemorrágica. É uma situação difícil, né? Porque as pessoas acabam não ajudando. Esses 60 casos que você citou, for somente nesse início de ano agora, aqui de 2022, ou já vinha do ano anterior? Não, nesse ano. A gente está com esse número, a gente tem número maior de dengue diagnosticado, só que não é do nosso conhecimento. Inclusive, nós estamos aí pedindo, né? Até para os ACS, está ajudando nós no dia a dia, justamente para chegar esse número de dengue positivo para nós, porque isso não é certo. Esse número está muito pequeno pelo número de pessoas que estão reclamando que está positivado. Agora, a gente já está aí, junto com os médicos, junto com a turma todinha da saúde, notificando, tá? Porque estava muito focado no Covid e, às vezes, até deixando passar casos. Mas é sério. A dengue é séria, a dengue mata e nós precisamos fazer a nossa parte. Então, vamos lá.